Mulher Africana Aquela que Deus criou A costela de Adão E o sol e sua mulherinha Mulher Africana Mulher Africana Mulher Africana Vigilante sempre estou Abandono Meu conforto, meu conforto Santuário em minha casa Confio no Senhor Mulher Africana Mulher Africana Mãe dos filhos de África Batalhadora Não descanso, não descanso Minha vida sou Jesus 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 Africana Mulher Africana Mulher Africana Mulher Africana Mulher Africana Mulher Africana Mulher africana O Caiva África Rola uma deluada Pode só larra E eu me empatar Cessa Cessa Eu sou a fama africana África 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 Ganam, ganam, ganam 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 Ganam, ganam, ganam Ganang da Saki Bila Ganang da Saki Bila Ganang da Saki Bila Ganang da Saki Bila